Oi, amores! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Carol Sullivan. Eu moro aqui nos Estados Unidos e trago sempre muitos conteúdos legais pra vocês. Inclusive, adoro bater perna em loja, gente. Eu amo. A gente tá nessa época agora de reclusão, né, de ter que ficar mais em casa por conta do vírus aí que tá, uma pandemia louca. Então eu não estou fazendo isso, estou mais em casa. Mas mesmo assim, muitas coisas de lojas muito legais têm chegado pra mim. E claro, sempre que eu gosto da loja, que eu confio, que eu recomendo, eu venho aqui mostrar pra vocês tudo que chegou. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Nós vamos revisar os produtos que chegaram pra mim do site da Newchic. Sim, gente, a Newchic tá comigo, ó, já tem um tempão. De vez em quando eles me mandam coisas. E eu sempre gosto muito, principalmente, o que eu mais gosto da Newchic são as bolsas e os sapatos. Eu acho que super compensa comprar lá, sabe? De vez em quando eu peço uma pecinha de roupa ou outra. Mas o forte, assim, pra mim é bolsas e sapatos. E eu vim mostrar pra vocês tudo que chegou. E no site da Newchic não tem só isso. Tem muitas coisas pro universo feminino, maquiagem, roupas mesmo. Enfim, muitas, muitas coisas legais. Então vamos logo abrir, que eu também tô louca pra abrir tudo aqui junto com vocês. Bom, gente, eu vou começar por uma coisinha que chegou pra mim, ó. Tá dentro dessa caixinha aqui e que eu achei muito fofo, muito, muito legal, sabe? Primeiro pela cor. É a coisinha mais lindinha, mais neném que vocês vão ver. Gente, olha essa caixinha. Vocês não têm nem noção do que que é essa caixinha aqui. O zíper da caixinha é muito fofo, tá vendo? Ele é bem reforçado, você vê que é de grande qualidade. Olha que neném! Gente, não pra aguentar, não é tudo muito fofinho? Pra gente colocar joias. Eu vou aproximar pra vocês verem melhor. Ó, gente, então é assim a caixinha, como eu mostrei pra vocês, ó. O zíper é muito gracinha, bem reforçado, sabe? Você vê que é uma coisinha bem reforçada, ó. Então, é assim. Aí abrindo aqui, a primeira coisa que a gente já vê são os espaços pra guardar bijus, joias. Isso aqui é muito legal, principalmente pra gente que vai, sei lá, às vezes fazer uma pequena viagem ou enfim, quer levar coisas na bolsa que não sejam tão grandes. Olha, tão compacto, gente. E cabem muitas coisinhas. Aqui, ó, já cabem vários anéis, tá vendo que lindo? Que cabem cordões e tudo mais. E ainda tem um espelhinho aqui. Coisa linda, gente. Agora que eu tô vendo que tem um... Ai, que legal! Olha, pra colocar brincos. Nossa, eu fui bem na curiosidade aqui, porque eu vi esse fiozinho. Que lindo! Nossa, eu amei, eu amei, amei, amei demais. Ah, isso aqui sai, ó, se você não quiser colocar ou se você quiser. Nossa, eu adorei! Gente, que máximo! Uma outra coisinha que também veio, gente, foi essa bolsa. Olha como vem tudo muito bem embaladinho. Isso aqui veio num outro pacote, numa outra, né, embalagem, assim, de plástico. E aí depois veio com esse forrinho aqui pra não estragar. Gente, olha que coisa mais linda, sério. Que coisa mais linda da vida. Eu achei, assim, uma fofura. Olha que lindo! Esse, é... como é que se fala? Essa alcinha. Que coisa linda, linda, linda! E aí tem a alça compridinha também, ó. Mostrar, assim, pra vocês de pertinho. Que coisa fofa! Vamos tirar esse plástico, gente. Agora que eu vi aqui... Tô abrindo aqui, gente, tudo junto com vocês, tá? Por isso que eu não tô tudo assim no improviso. Não tirei plástico de nada. Até bom porque vocês veem como que a loja é cuidadosa, sabe? Eles mandam tudo com muito carinho. Ai, que lindo! Olha, gente! Nossa, ela é muito linda, não é? Linda! Os detalhes são lindos. Aí aqui a gente aperta, assim. Ó, deixa eu tentar puxar aqui, que eu tô fazendo tudo com o mamão. Ai, olha! Deixa eu tirar aqui. Corona Varys! Os papeizinhos da China, ó. Olha isso! Como que ela... Gente, olha o tanto de espaço que ela tem. Parece que ela é pequenininha, né? Mas você abre assim, ó. Ela cabe em muita coisa, ó. E eu amei, eu amei. Gente, quando eu vi ela no site... Porque sempre eles pedem pra eu escolher, né? As coisas do meu gosto e tal. Achei tão bonito esse degradê de cores, assim. Desse tom mais clarinho do rosa pro mais escuro. Tá super em alta. Esse degradê, assim, de cores. E eu achei perfeito. Eu amei o modelo da alça também. Achei ela bem bonita, grande. Inclusive, ó. Ela tem uma outra alcinha, assim. Tá vendo? Essa daqui, gente, também é uma outra bolsinha que veio, ó. Ela também veio, assim, no paninho, né? Pra poder... Pra gente poder guardar direitinho. E ela é muito gracinha, gente. O modelo dela é assim mesmo, ó. Ela tem, tipo, um plástico. Tá vendo? Grosso, assim, bom. Uma qualidade boa. Que é... Tem essa transparência. Aí, aqui, também, tá. Foi o fosco, porque tá tudo com plástico. Deixa eu tirar. É justamente pra não arranhar mesmo, sabe? Não ficar arranhando, guardando... Guardar ela, assim, com plástico mesmo. Olha que lindo, gente. Tirei aqui o plástico. Aí, aqui, também, tem um... Ah, isso aqui, você aperta assim, ó. Uau! Gente, e tá muito em alta essas bolsas transparentes, assim, ó. Ela é muito lindinha, mesmo, pra fazer um charminho. E, ó, o modelinho da alça é parecida com a outra, tá vendo? Tem esse... Essa correntinha, assim, com esse preto e branco, meio esfumado, bem bonito. Com o dourado, que eu acho lindo demais. E aí, também, eu adoro essas alças, gente. Que é aquela alça, ó. Que você pode puxar. Ela é grossa. Nossa, ela é de tanta qualidade. Ela é até pesada. Ela é de muita, muita, muita qualidade. E aí, você pode usar, assim, ela comprida. Ou, então, você pode puxar essa alcinha aqui da Fredo Meio. Você pode usar ela, assim, como duas alças, mesmo. Ou você pode usar ela normal, assim. Ou, então, você pode usar somente com essa alcinha. É muito lindinha, gente. Ela é pequena, assim, mas não é tão pequena. Ela também cabe coisa pra caramba. Cabe o meu celular. Cabe, inclusive, batom. Tudo que eu quiser enfiar aqui, eu consigo. Fica muito bom. Ó, ela tem um, tipo, isso aqui que você aperta, ó. Parece um clipe, tá vendo? E aí, você consegue fechá-la, assim. E é muito perfeita. Eu adorei, adorei demais. Agora também, gente, vieram, por fim, duas peças de roupa pra mim. Vieram, é, essa blusa. Que eu achei ela muito lindinha, ó. Ela é assim, cinza. O tecidinho dele é uma delícia. Eu já pensei ir pra academia com ela. Porque ela é tão fresquinha, tão fresquinha, ó. E ela tem esses detalhes, assim, que eu achei muito fofo. Tá vendo? Ela é bem fresquinha mesmo. Dá pra malhar numa boa, se ela não é aquela de academia, né? E eu adorei que ela tem esse... Adorei que ela tem essa estampa, assim, na frente, ó. Muito lindinha. Enfim, gente, nossa, eu amei. Eu acertei na escolha. Porque eu adoro, gente, esses tipos de blusinha, assim, pra ir pra academia, sabe? E com toda certeza eu vou usar ela muito, muito, muito. Bastante mesmo. Inclusive, sempre que eu vou na academia, às vezes tem uma coisa interessante. Eu acabo mostrando pra vocês lá no Instagram, arroba carolstúlio. Se você não me segue lá, me siga lá, tá bom? Pra você ficar por dentro de tudo. Mas é isso, amores. Eu gostei demais. Muito, muito, muito linda. E por último, gente, veio também um casaco. Ó, tudo vem assim, tá? De roupas. Vem sempre nesse saquinho. Aqui também é ziploc. Maravilhoso. Porque a gente tá guardando as coisas. E veio um casaco. Sim, eu que escolhi esse casaco. Olha, tem alguma coisa aqui dentro? Deixa eu ver. Ah, sim. Ó, veio com a faixinha pra eu poder colocar na cintura, né? Se eu quiser amarrar ele, ficar mais justinho no corpo. Mas, gente, é um casaco. Aqui vocês só vão ver os detalhes mesmo. Porque vocês vão conseguir ver ele melhor nas fotos, tá? Aqui é mais pra vocês terem uma noção do tecido, da cor de perto, assim, ó. Então, gente, o tecido dele é muito bom. Ele é muito, muito, muito quentinho. Ó, eu amei essa cor. Eu adoro esse tom, assim, sabe, de vermelho vinho. É muito bonito. Olha que lindo que é essa parte aqui da frente. Tem um... Tem um... Uma gola, sabe? Vou mostrar pra vocês, ó. Ela fica tipo assim, tá vendo? Aí tem essa gola, assim, ó. Vocês vão ver melhor aí na foto. Então, uma gola muito bonita. Fica, assim, duas golas, assim, bem bonitas. E ele é compridinho. Ó, vem até embaixo, tá vendo? Bem compridinho mesmo. Fica lindo, gente. Esses casacos, eles são muito bons. Inclusive, uma das coisas que eu sempre falo aqui, que são dos melhores investimentos, né, gente? É casaco e sapato. Se você souber cuidar, você vai ter por muito tempo. Muitos invernos você vai ter casaco. E esse casaco aqui é aquele casaco que você pode ter. E se você cuidar, né, você vai ter por bastante tempo. Ele é um verdadeiro cobertor, gente. Você coloca e ele é muito elegante. E você fica muito quentinha. Eu amo esse modelo de casaco. Bom, meus amores, então o vídeo foi esse. Mostrando aqui todas as coisinhas que chegaram pra mim do site da Newchic. Lembrando que todos esses links vão estar aqui embaixo no box de informação. Lá na Newchic tem muitas e muitas coisas. Vale a pena conferir a loja, tá bom? Eles estão fazendo entrega, inclusive, normalmente nesse período agora, né, do vírus e tal. Mas eles estão fazendo entrega normalmente pro mundo todo, tá? Então aproveitem, gente. Vão lá, confiram as promoções. Tá cheio de promoção lá. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, arroba carolsulho. Eu tô sempre por lá, pertinho, pertinho de vocês. Então me sigam lá. Também não deixem de se inscrever no canal pra fazer parte da nossa família. Então fiquem de olho no canal que nós estamos sempre tendo vídeos novos, ok? Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!